Jogão, olha só um acidente, moto, moto na Avenida Saúl Eukinde, estado grave, quatro pessoas. E olha só, no final da Avenida Saúl Eukinde, Jogão, ali, naquela Estrada Perobinha, viu, Jogão? A continuação, Estrada Perobinha, que chama? Estrada Perobinha, viu, Jogão? Se não tivesse o nome, a gente ia dar o nome pra ela, pra ficar mais fácil. Não, a Estrada da Morte também, pode ser, né, Jogão? Também pode ser, pode ser. É divisa entre Londrina e Cambé. Duas motos se envolveram numa violenta colisão com as imagens do Alex William. Quatro pessoas sofreram lesões e foram pro local. Três ambulâncias do SEAT e equipe médica do SAMU. O local, já falamos aqui, cansamos de falar, Jogão, né, muito perigoso. Segundo informações, em uma semana já ocorreram três acidentes no mesmo ponto. Detalhe o seguinte, viu, segundo aqui o Alex, havia naquele local, Jogão, não tem iluminação. É muito mal iluminada. Algumas pessoas reclamaram, inclusive, dessa escuridão ali pro nosso companheiro Alex. Vítimas, duas menos graves, Agnaldo Alves Mendes, 36 anos. E o Garupa, Genival, Ribeiro Neves, os outros dois, Jogão, encaminhados ao hospital em estado grave. Vamos levantar agora as informações pela manhã, mas fica aí o registro de mais um acidente naquele cruzamento, Jogão. Passa ali o Jardim São Jorge, já começa aquela estrada perobinha que vai sair lá na 445. Até quando, Jogão? Até me encheram de quebra-mola, semáforo, faixa elevada, caramba, a 4, pra não conseguir mais andar. É isso que quer? É isso que vai ter.